De onde vem o autoritarismo na filosofia? Qual a origem do pensamento autoritário na teologia? E no pensamento ocidental, de quais profundezas vem o pensamento autoritário? É pra tentar responder essas e outras questões que eu apareço aqui lançando mão dos argumentos de um rapaz que tem feito muito sucesso na filosofia, sobretudo nos últimos dois mil anos. Eu tô falando é de Platão, um filósofo grego lá da antiguidade. Já ouviu falar dele? Pois é, eu sou Túlio Augustus, sociólogo e professor, e convido você, minha caríssima, você, meu caríssimo, pra essa discussão aqui mais ou menos platônica. Antes disso, já se inscreva nesse canal cheio de ideias platônicas, uma hora sim, hora não, a depender da situação e das circunstâncias. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá uma força, dá um like aí no vídeo se você gostar, deixe os comentários aí com as suas impressões. Bom, eu comecei chamando você pra uma série de questões que eu provavelmente não vou conseguir responder aqui, mas eu trago elementos muito efetivos pra pensar esses temas a respeito do autoritarismo na filosofia e na teologia, lançando mão de quatro ideias básicas presentes no Platão, no pensamento do Platão. Antes de tudo, vamos, eu sei que você já conhece bem esse autor, né, você já o leu bastante, mas faz de conta que você não conhece, vamos dar um breve resumo aqui. Platão é um filósofo da antiguidade que nasceu ali em 428 a.C. E ele, assim como o Aristóteles, são as maiores influências, junto com o Aristóteles, ele é a maior influência na filosofia, nos pensadores em geral, na antiguidade, no tempo medieval e na modernidade. E se a gente pensar que o Aristóteles é uma espécie de cria do Platão e que até pelo menos o século XIII, o grosso da filosofia e da teologia cristãs eram essencialmente platônicos, a gente chega à rápida conclusão de que Platão foi a mente que mais influenciou, talvez, a história da humanidade, assim, tomada unicamente, né. Entender, portanto, as raízes ou o que há no pensamento desse sujeito faz muita diferença para pensarmos o mundo como um todo, né, ou pelo menos é um bom pontapé inicial. O Platão nasceu, como eu disse, em 428, num período em que estava começando a guerra do Peloponeso, um conflito dos mais importantes da antiguidade que opôs, de um lado, a Atenas clássica, né, berço da civilização, o berço da democracia e, do outro lado, Esparta, né, a cidade que encarnava esses ideais militaristas de maior austeridade e a perda da guerra faz com que estejam em mais evidência os ideais espartanos, né. Platão era relativamente jovem quando Atenas perde a Grécia e, portanto, perde a Grécia, perde a guerra e, portanto, os ideais espartanos estavam ali com maior vigor, né. Além do mais, Platão foi um pupilo, um discípulo de Sócrates e a Atenas grega da democracia, né, havia condenado Sócrates à morte, né, por acreditar ali, porque ele estava com as suas ideias pervertendo a juventude. Essa noção de que se está pervertendo a juventude com algumas ideias mais ou menos novas não é nada novo, né, isso já é bastante antigo, né. Alguns poderosos usam desses argumentos para eliminar os seus adversários ao longo da história, já fizeram isso muito. Portanto, era natural que o Platão tivesse uma certa aversão às ideias e à noção de democracia e aos postulados atenienses mais fortes, né. Por conta dos posicionamentos socioeconômicos também, dos familiares, das relações que o Platão mantinha, ele já estava meio naturalmente inclinado a detestar Atenas e, portanto, a abraçar esses ideais mais espartanos, né. Você que já foi às urnas, você que já foi votar cheio de ilusões com a ideia de que os militares são moralmente superiores para governar os demais, pois é, não culpe o Platão. O Platão, há dois mil anos atrás, também caiu nessa conversa fiada de que os militares, às vezes, ou de que postulados militares, né, de maior austeridade, são os melhores ideais de uma boa governança. Pois é, essa ilusão também não é nova na história da humanidade. O Platão tem em todos os seus trabalhos, sobretudo o mais importante deles, que é esse daqui, que eu já apresentei brevemente em um outro vídeo, A República. Ele, que é uma discussão sobre ideais de justiça, do que seria o bom governo, ele já tinha, aqui nesse livro que é o mais importante, mas em todo o seu trabalho, é uma capacidade de trazer ideias nada liberais, mas revestidas, assim, de sugestões de certa liberalidade, né, que pega os incautos aí. De Parmênides, uma das suas grandes influências, o Platão herdou a ideia de que a vida, de que a sociedade é cravada de constância, né, de que há uma bondade, e a realidade, elas são eternas, e que, portanto, devem ser estáticas, né, não são passíveis de mudanças, né, de que deve haver uma constância ali, de que toda a mudança, ela é, em certa medida, ilusória, né. Ele diz também, que um dos seus postulados, que a bondade e a realidade são atemporais, e que, portanto, o melhor estado, o melhor regime de governo é aquele que tenta recriar mais fielmente o modelo celestial, o modelo lá do céu, o modelo de arranjo, digamos assim, existente no campo celestial, que é um modelo profundamente estático, né, nada dinâmico, é um modelo engessado, é um modelo que condena na sua essência essa noção de dinamismo, de mudança, de alternância, seja de poder ou de postos, né, de ascensão social, né, um modelo celestial, é um modelo marcado aí por uma perfeição estática. E essa é uma das primeiras, das quatro ideias do Platão, que trazem muitas noções autoritárias para o pensamento ocidental, né. Eu ia dizer aqui quatro ideias autoritárias do pensamento ocidental que estão presentes na obra do Platão, né. Essa é a primeira delas. A segunda é que o Platão traz um pouco da escola pitagórica ali, de Pitágoras, uma noção de como os outros místicos tinham de que há um núcleo de certezas e de crenças que são meio que incomunicáveis, e que só podem ser partilhadas e experimentadas a partir de um ideal de vida. E esse ideal de vida é uma espécie de combinação de moral, de moral intelectual, né, de disciplina moral e disciplina intelectual. E só quem partilha disso consegue alcançar essa sabedoria diferenciada, né. Portanto, só quem tem aquela vivência específica consegue alcançar esses ideais. E essa também é uma visão tanto quanto oligárquica, né. O terceiro dos postulados platônicos é o de que, e esse é profundamente oligárquico, né, é aquele de que só com saberes específicos se pode alcançar a verdadeira sabedoria, né. Dentre esses saberes estão aí a geometria e a matemática, né. Sem matemática é impossível alcançar a sabedoria. Pois é, né, você, meu caro, que tem o de sabor, como eu disse, da área de humanas, você não tá apto a governar porcaria nenhuma, pelo menos de acordo com o pensamento do Platão, né. Um bom governante, um bom rei, precisa dominar matemática, precisa dominar geometria, né. E Platão se debruça muito da sua obra sobre quais são esses saberes, quais seriam esses saberes a serem dominados pelo verdadeiro sábio. Essa é uma visão bastante oligárquica também. E, por fim, como quarta ideia do Platão, tem a noção de que o ócio, ele é essencial à sabedoria. Só as pessoas que estão desobrigadas dessa labuta cotidiana de ter que ganhar o pão de cada dia com o suor do próprio rosto, só as pessoas que não precisam disso, ou seja, as pessoas que já têm bens aí, que já são ricas por herdeiros ou por natureza, ou que estão resguardadas pelo estado dessa necessidade de buscar o pão de cada dia, só essas conseguem alcançar sabedorias, porque só essas podem dedicar o tempo livre ao pensamento sem entraves, ao ócio criativo e por aí vai. Esse é um pensamento profundamente aristocrático, né, que parte do pressuposto de que só quem não trabalha pode alcançar o verdadeiro saber. Pois é, essas ideias estão na essência do pensamento platônico e não é de se estranhar, portanto, que essas noções autoritárias, oligárquicas e aristocráticas tenham produzido ao longo da história muitas das visões sobre o que seria um governo ideal ou sobre quais seriam os governantes ideais. A gente pode dizer que ao longo da nossa história, sobretudo da história do Brasil, essa visão prevaleceu muito, né, só nas constituições mais modernas ou só no Brasil republicano, por exemplo, que começou a vigorar a ideia de que o voto poderia ser mais ou menos universalizado, né, ou de que não apenas os ricos teriam direito a votar, ou de que quem sabe, como trouxe a Constituição de 88, de que os analfabetos teriam direitos políticos também, né, direito de voto. Enfim, toda essa tradição autoritária presente no pensamento ocidental tem as suas raízes, acredite você, pasme você, lá no clássico e bondoso, aparentemente muito bondoso, Platão da Antiguidade. Se você gostou desse vídeo e de outros por aqui, se inscreva no nosso canal, dá o seu like e não deixe de se aparecer outras vezes. Abraço e até a próxima.